Manda Top 7 A mais romântica Não me falas que você se vai Já não suporto a solidão Não sou romântico como antes Para te conquistar Já não me lembro dos pequenos detalhes Tá difícil lembrar Fraquejei, eu confesso, amor Vamos recomeçar Mas a verdade é que eu não sou tão forte Como eu pensava Minha voz falha, eu me temo de medo Pois sem você não sou nada Se tu me deixa, fico morto em vida Meu mundo desaba Será difícil pra mim existir Sem teu amor não sou nada Eu me arrependo de todos meus erros Te suplico por favor Que não me deixem, não me abandone Porque forte eu não sou Manda Top 7 A mais romântica Não me falas que você se vai Já não suporto a solidão Não sou romântico como antes Para te conquistar Já não me lembro dos pequenos detalhes Tá difícil lembrar Fraquejei, eu confesso, amor Vamos recomeçar Mas a verdade é que eu não sou tão forte Como eu pensava Minha voz falha, eu me temo de medo Pois sem você não sou nada Se tu me deixa, fico morto em vida Meu mundo desaba Será difícil pra mim existir Sem teu amor não sou nada Eu me arrependo Eu me arrependo de todos meus erros Te suplico por favor Que não me deixem, não me abandone Mas a verdade é que eu não sou tão forte Como eu pensava Minha voz falha, eu me temo de medo Pois sem você não sou nada Se tu me deixa, fico morto em vida Meu mundo desaba Será difícil pra mim existir Sem teu amor não sou nada Eu me arrependo de todos meus erros Te suplico por favor Que não me deixem, não me abandone Porque forte eu não sou Porque forte eu não sou